Já fiz muita coisa desde quando era novo e andava já para o mundo a lavar pratos, fazer mise en place de toneladas e toneladas de matérias primas, ser comigo, ser seu chefe, ser chefe de partida, ter que desfiar uma coisa sozinha e cozinhar sozinho e lavar a louça. Mais tarde abriu o Clube de Jornalistas como autor de cozinha, mas foi a minha primeira experiência como chefe e como empresário, portanto foi uma coisa que foi muito vivida e muito intensa e que não acabou muito bem, mas que foi uma experiência de vida, não é? E finalmente a Taberna de Rua das Flores que é assim o nosso cabelo. Sou taberneiro, faço as compras da taberna, seleciono produtos, vou ver os produtores, mas depois dou aulas no estado de ciências gastronómicas, faço colaborações e aulas profissionalmente profissional em escolas de hotelaria. Estou a fazer uma consultoria em São Toméi de Príncipe e como se não tivesse mais nada para fazer, agora meti-me nesta coisa que é abrir a Taberna Fina, que é este nosso novo projeto. Não sei se dou ou se partilho, mas aquilo que eu acho que a cidade merece, que merece que eu faça por ela, outra vez modestamente, eu tento que isso aconteça e acho que neste momento tenho alguma responsabilidade, tal como todos os meus pares. Temos esta responsabilidade de tentar elevar a oferta gastronómica da cidade. Estou a olhar ali para os pastéis de nata da Manteigaria, estou a olhar ali para umas bifanas fantásticas no trevo. Não me importava nada de comer uma bifana com um copo de treze ali no trevo e depois terminar com um parcelo de nata aqui ao lado. Tenho que dar sempre montes de voltas de manhã e à tarde. Acabo sempre por tentar comer qualquer coisa rápido na zona onde eu estou. E portanto conheço uma data de buracos, como eu chamo, que são aqueles sítios em que eu consigo ter um bocadinho de paz e consigo não atender o telefone durante meia hora, 45 minutos. Tento sempre ir a sítios que me possam inspirar. Alguns dos restaurantes tradicionais que ainda existem, porque acho que a memória colinária da cidade é extremamente importante.